A gente precisa pensar em você, precisa pensar nas suas coisas, naquilo que você deseja. Mas hoje eu quero conversar com você que tá aí tomando pedrada. É? Sabe aquele momento na vida que parece que todo mundo tá tacando pedra na gente? Aí a gente fica, ai não, ai eu não mereço, ai não é assim, ai entra na vitimização. Deixa eu te contar um segredo muito bom. Sabe aquela árvore bem bonita, bem grandona, que não dá nada, que não dá um fruto? Ela vai receber machadada, é isso. Ela vai deixar de existir porque ela é improdutiva. Mas a árvore que dá frutos, ela recebe pedrada, pra que seu fruto caia e pra que ele seja útil pra alguém. Então se você, nesse momento da sua vida, tá tomando pedrada, é porque alguma coisa útil você tá fazendo. É porque alguma coisa as pessoas estão vendo em você. Porque se não fosse assim, você não precisava existir. Então, acorda e presta atenção. Todas essas pedras que você tá levando hoje, é porque algum fruto você tá dando. É porque alguma coisa você tá representando. Porque árvore que não dá fruto, machadada nele. Entendeu? O dia começa, a Band tá no ar. Começou! Já que alegria, nunca vai acabar. Jamais! Vem pra Band, o show já vai começar. Tá no ar! Vem pra Band, o seu dia vai melhorar. Bom dia, PM! Bom dia, meus amores! É a nossa manhã de quarta-feira, dia 2 de agosto, que tá no ar pra gente fazer a festa aqui. Oi, Dri. Bom dia, Adriana Silva. Bom dia, Adriana. Adriana tá olhando a gente pelas câmeras aqui, tirando print. Faz assim não que eu fico com vergonha. Beijo pra você, Dri. Beijo pra você que tá chegando na nossa Manhã Show. Você que vai passar amanhã junto com a gente, muito obrigada por você escolher a Band FM pra passar o seu dia, passar a sua manhã e fazer do seu dia mais gostoso, do jeito que você faz o nosso dia, sempre mais gostoso. Obrigada mesmo por estar junto com a gente. Hoje tem 700 reais na caixa premiada. Você já sabe o que tem na caixa? Você já descobriu o que tem na caixa? Daqui a pouquinho tem a primeira ligação. Não atendeu, tem a segunda. Aqui é assim, a gente tenta até se atender e ganhar esse dinheiro. E eu quero saber como é que tá a sua manhã de quarta-feira. Me conta tudo. 374-313-13. Esse é o número do WhatsApp. Tô com ele aberto aqui. Eu quero receber o seu bom dia. Quero ouvir a sua voz. Enche o coração de amor. Vem dar o seu bom dia. Vem fazer parte da nossa Manhã Show. Hoje é fiel. Vai, corajosa. Vai, corajoso. Vem. Vem, porга. Amém.